Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chama Nilson Ribeiro, sou aqui do canal do Sítio Terra Viva O motivo de enviar esse vídeo aqui é para perguntar para vocês Que planta é essa? Porque eu achei essa plantinha, achei muito interessante E coloquei num vaso aqui, entendeu? Muito interessante, não sei o nome, não sei se é comestiva E gostaria de saber, eu sei que é uma coisinha muito linda Muito... tem uma estética excepcional, né? E bem verdinha, não requer tanta água e não requer tanta adubação assim Fiquei de olho nela Então eu gostaria de saber o nome Me parece que ela é da família daquela verdruégua, essa planta aí, entendeu? Não sei nem pronunciar o nome corretamente Ela tem essa aparência, só que é bem pequenininha, né? Então eu gostaria de saber se é comestiva e qual o nome Tem muitos amantes de plantas aí pelo mundo afora E você pode deixar aí o seu comentário aí Talvez você se deparou com uma plantinha dessa aí também Não sabe, né? Gostaria de saber Quem souber, deixa o comentário E aí está aí distribuindo conhecimento, tá certo? Ela está aqui na minha mesa Pega um pouquinho de sol durante o dia Um trechinho, uma hora ou duas, né? Parte da tarde De frente para a porta ali, ó Mas está aí Deixa o seu comentário aí E vamos descobrir qual é o nome dessa planta Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Obrigado.